Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Enoise, o podcast mais escolado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3, e meu papo hoje é com o Bau, que é professor de auto-investigação. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enoise Podcast é um patrocínio de sulfarias, não patrocínio, é uma produção de sulfarias que está aqui, vai bater papo com a gente, e Máquina 3, beleza? Se inscreve aí no canal, se você estiver assistindo no YouTube, dá o joinha, dá o like, que é a mesma coisa de joinha, se inscreve, compartilha, acha a gente aí nas redes sociais, você vai digitar assim, é nóis, e adiciona um Y no final, aí vai ficar é nóis e podcast, beleza, galera? É isso aí, vamos para o papo. E aí, meu querido? Vamos embora. Tudo massa, né, velho? Obrigado por ter vindo, viu? Massa, tudo certo, nada errado. Foi como diria Gilbertinho, né? Isso, exatamente. Tudo certo, nada errado. Virou um mote, né? Um mantra, na verdade. Tudo certo, nada errado. Massa. Ó, o que é professor de auto-investigação? Me explica isso. Então, rapaz, dá pra gente dar um monte de nome, né? Mas, como a proposta que eu faço, a instrução que eu dou, ela tá voltada pra conhecer aquilo que você é. Pronto, vamos fazer uma brincadeira, assim. Se eu pergunto pra você, quem é você? Eu digo que eu sou Kelvin Andrade. Então, Kelvin Andrade é um nome, né? É muito pouco. Tipo, Kelvin Andrade veio depois de você. Sim. Você chegou, aí veio a mãe, veio o pai, deu um nome, e aí você se torna aquilo. E aí você passa a sofrer com relação àquilo. Quando alguém xinga Kelvin Andrade, aí você vai, ah, meu Deus do céu, que tristeza. Aí eu digo, isso daí não é você, vamos procurar quem que é. Vamos buscar quem é. Então, é um exercício de voltar a atenção praquilo que você é de fato. Então, como a instrução, ela tá diretamente voltada pra isso, pra buscar aquilo que você é, aí calhou nessa história de auto-investigação. Mas, e como foi que tu chegou nisso, velho? Pô, Kelvin, então, a gente se cruzou já tem muitos anos, né? Sim. Mas, esse movimento, ele vem de ainda um tantinho antes, assim. E eu tinha uma sensação de desconforto de que era uma coceira existencial muito grande, assim. Coceira existencial, adorei esse termo. Adorei, fiz um coceira existencial. Eu tinha um cotoco existencial, né? E eu tinha muita vontade de dar jeito, de dar conta disso daí. E aí eu fui procurando, procurando, procurando. Eu digo que toda vez que você sente um desconforto muito grande, você vai atrás de alguma coisa, né? Você quer dar conta do fim do sofrimento, você quer aniquilar o sofrimento. E aí, nesse meu processo de busca, eu acabei cruzando com algumas coisas, encontrando algumas instruções que eu falei, Epa, desde muito pequenininho, eu já olhava para as coisas meio que dentro dessa esfera, né? Então, eu comecei, na verdade, aqui como professor de yoga, né? Eu dava aula de postura, tal, aquela coisa toda. Minhas aulas davam sempre voltadas para o processo de interiorização, de olhar para dentro, de voltar para dentro. E aí minhas aulas foram sendo cada vez mais preenchidas por essa busca, né? E aí eu acredito que, meio que num arranjo cósmico, assim, numa coisa meio acidental, o foco da minha atenção se voltou todo para isso, assim. De tantos e tantos encontros, de tantos e tantos momentos de auto-investigação, do meu processo pessoal de auto-investigação, acabou que ele veio transbordando e ele foi tocando outras pessoas e as pessoas foram se aproximando muito por conta disso. Nossa. Acho que hoje, a maioria dos meus alunos, eles vêm até mim num movimento muito íntimo. E tu disse que procurou muito porque sofria. Tu procurava em quê? O que foi antes que tu procurou para chegar na yoga, na meditação? Vou fazer um retrospecto, tá? Eu não... É um negócio que eu acho um pouco... Um pouco importante, assim, né? A gente tocar no caráter pessoal, na aventura particular de Baal. Mas tem umas coisas que, de repente, são divertidas, gente. Brincar com elas, passear por elas. Tipo, quando eu era muito pequenininho, eu tinha uma sensação de que nada disso daqui era real. Certo? Eu já experimentava isso, assim, que isso não era uma... A realidade não era real. Achava que não tinha verdade nisso daqui. E isso me gerava uma espécie de abandono, um sentimento de abandono. Eu me sentia muito só. Sinto isso. Eu achava que eu percebia isso e o resto não existe. E aí eu procurei, por meio de ferramentas espirituais, resolver isso. Quando eu vi a... Desde muito novinho eu comecei a fazer o catecismo. Fui parar no catecismo com oito anos. Achava que ali tinha alguma resposta pra mim. Que ia ter alguma espécie de acolhimento pra mim naquela brincadeira, né? Aí passei pela igreja católica. Passei por um sem número de movimentos espirituais. Me envolvi com estudos esotéricos, com ocultismo. Fui procurando muitas e muitas coisas. Tudo que eu achava que tinha um fragmento de possibilidade de me dar uma resposta, eu ia atrás daquilo. E dentro dessa busca, dentro desse movimento de busca, eu, em algum desses movimentos, eu percebi que aquilo tudo era muito nada pra mim também. Do mesmo jeito que eu percebia a dinâmica toda como não sendo real, aquilo cabia no mesmo espaço, né? Não era real do mesmo jeito, assim. Sim. E, mais uma vez, eu me percebi muito, muito, muito só. E procurei me impregnar de experiência, sabe? Me afogar de experiência, assim. Inclusive, no momento que a gente se cruzou, eu ainda tava nesse movimento de experimentar, me empanturrar de coisa, pra que eu não desse atenção pro que me perturba, certo? É como se eu tivesse num exercício de distração, pra que eu não ouvisse aquilo que era muito massacrante pra mim. E dentro desse processo, além de lidar com isso que era tão massacrante, eu dei conta de que eu ia morrer, certo? Todos nós. Mas, então, aí, eu digo que todo mundo percebe que vai morrer, todo mundo sabe que vai morrer de alguma forma. Mas, naquele momento, era a primeira vez que eu entendi que eu ia acabar. Não bastava só ser só, né? Não bastava estar num jogo muito absurdo de solidão, como isso daí ia acabar e eu ia ser aniquilado. Então, isso daí me gerou um senso de urgência muito grande de resolver logo isso daqui. Eu disse, não, eu não me vejo indo pra um paraíso, eu não me vejo sendo, de repente, membro de algum movimento religioso que vai me dar alguma segurança. Então, eu tenho que resolver isso de uma forma muito urgente, voltando aqui pra dentro com muita intensidade. Eu tenho que dar conta disso daqui. Então, foi mais ou menos esse arco da vida de Baal que aconteceu. E aí, nesse arco, pra gente concluir essa brincadeira, eu tava numa viagem pra Índia, minha primeira viagem pra Índia, eu tava conversando com um professor, e aí ele tava me ouvindo falar, e ele falou, Baal, Serine Zagadar Tamaharaj fala umas coisas muito parecidas com o que você tá me falando. E aí... Quem é Serine Gamazaba Zagadar? Eu não peguei, eu não peguei. É um professor, vou dizer que ele é um professor de auto-investigação. Tá. Uma figura por quem eu tenho extrema reverência. E aí eu fui procurar saber de Serine Zagadar. Quando eu encontrei Serine Zagadar, eu lembro dele falando uma coisa, você não é o que você pensa que é. Besteira, né? Grande besteira. Acabei de falar isso pra Kelvin, que ele não é Kelvin de Andrade. Mas aquilo... Aquilo bateu de um jeito que eu fiquei meio... atordoado, assim. Então, eu passei meses, de repente, mais que meses, com aquilo repercutindo. E aí me dediquei muito a perguntar quem que era eu, por que eu não era o que eu pensava que era. Aí, nessa brincadeira, eu percebi que o que me causava a solidão, de verdade, era que eu não me dava conta de que esse que se sentia só fazia parte da brincadeira também. Então, a narrativa que eu tinha de uma identidade, ela era mentirosa também. E se ela é mentirosa, se ela é falsa, quando ela vai embora, o sofrimento fica pra quem? A angústia, a aflição, o medo de morrer. Fica pra quem? Foi isso que aconteceu, mais ou menos isso que aconteceu. Mas é complexo, né? Tu passou um bocadinho. Aí tu falou que foi pra Indy e tal. Mas tu conseguiu, eu vou fazer uma pergunta que eu tô desde o começo. Mas tu conseguiu encontrar, tipo, quando tu percebeu que você... Eu tenho que ver se eu peguei a brincadeira. Certo. Quando você percebeu que você não era bal, que era mais do que isso, ou menos, não sei. Certo. Tu encontrou o que tu tava procurando, isso tudo que tu tava procurando durante toda a tua vida? Então, quando tu pergunta, assim, se eu encontrei uma coisa, o que me veio agora foi uma declaração de uma aluna minha. Aham. Que ela falou, assim, Bal, quando eu cheguei até você, eu pensei que eu ia aprender alguma coisa. Aham. Mas eu percebi que à medida que a gente se encontra, tu ensina a desaprender. E aí a experiência, na minha experiência pessoal também, a sensação que eu tenho é de que eu não encontrei absolutamente nada. Aham. É de que a ideia de que eu tava procurando alguma coisa é que era completamente equivocada. Sabe que... Entendi. De vez em quando, alguém pergunta pra mim, assim, Bal, e aí é bom a gente ir pra Índia, né? É bom a gente fazer determinado ritual, é bom a gente fazer determinadas coisas. E eu digo, nada disso é imprescindível. Aham. Certo? Você não precisa fazer nada disso. o que você precisa é reconhecer que você já tá aqui. Certo? Isso. Isso. Essa carência, né? Essa necessidade de ser preenchido por alguma coisa, ela não vai ser... Ela não vai ser satisfeita por nada que você faça. Aí você vai pra Índia, não tem nada na Índia, não tem terra. Né? Terra, gente, gente que só agota serena, inclusive, muito mais. Tem vacas? Vaca. Vaca que só agota. Que é um negócio que particularmente eu acho maravilhoso. Aquilo ali me dava uma sensação muito boa. sair nas ruas em risqués quando você encontra com as vacas. Aquilo me dá um... Sabe? Um gostinho bom assim da vida, né? É. E aí pronto. Eu vejo que não tinha... Não tem um lugar que te promova alguma coisa. Não tem uma narrativa que te promova alguma coisa. eu vejo que o arco pessoal de todo mundo, de todas as pessoas mesmo, ele tá muito focado nisso, na obtenção de alguma coisa pra se experimentar completo. Sim. Aí você vai desgastando todo esse exercício de busca pra no final das contas você reconhecer que desde o início você tava completo. Aham. É tipo, porra, juntei tanta coisa. Vê se isso não faz algum sentido pra você. Você junta um monte de coisa, você compra uma casa. Certo? Você tá aqui no seu apartamento novo e tal e você começa a colocar coisas dentro do seu apartamento porque você acha que aquilo ali vai te trazer na essência de completude vai trazer felicidade e tal. Passou um tempo tu tá cheio de coisa dentro de casa aí tu faz meu irmão, o que é que eu quero? Espaço. Preciso de uma casa maior. Minimalista. Preciso de uma casa maior pra guardar mais dessas coisas. Pra guardar mais coisas. Aí tu compra outra casa aí compra de repente um palácio aí compra de repente você quer um estado. aí você quer o planeta e você quer ir pra lua. Mas você vai impregnando de coisas e as coisas vão te sufocando. E aí eu vou te dizer o espaço já tava lá. O espaço que você queria ele já tava lá. Você não precisava colocar nele pra ter espaço. Não tinha nada pra colocar ali pra ganhar o espaço que você queria ter. Da mesma forma é quando você olha pra si. Quando você olha pra dentro. Porque quando quando eu digo quando você olha pra si muitas vezes as pessoas entendem como fomento de identidade. Que é tipo assim ah vou olhar pra mim então eu sou uma figura muito legal eu sou uma figura muito altiva eu sou uma figura que gosta de ajudar as outras. Não. Aí você tá alimentando a viagem O Kelvin Andrade. É. O Kelvin Andrade tá ganhando complexidade. Sim. Aí eu vou dizer não. Vamos tirando. Vamos tirando. Vamos tirando. Massa. Aí é como é que funciona tipo a rotina das tuas aulas assim? Rapaz. As aulas elas não tem muito um escopo estabelecido. As aulas elas estão muito fundamentadas no encontro com os alunos. Quando o Bau encontra Kelvin aqui existe um mistério acontecendo né. Dá pra você sacar isso. Encontra Kelvin encontra com Suelen e existe um mistério aqui. Porque Suelen deixa de ser aquilo que ela era sem Bau Kelvin deixa de ser sem Bau e aí a gente apresenta uma coisa nova. E aí as aulas elas estão muito no nisso né. No que os alunos apresentam. No que traz. No que esse encontro traz pra gente. Eu acho que o mote dos encontros da gente ele é sofrimento. É. A gente se aproxima porque é o sofrimento. Tem um barulho aí acontecendo e você quer olhar pra... A história né de fui pra igreja fui pro central e aí tem alguém que bateu aqui nesse encontro. É. Tá tá. É isso. Podia ter ido pra sei lá pra Fátima. Ó me conta um pouco dessa tua viagem pra Índia velho. Qual as curiosidades as coisas legais o choque de cultura se tu teve algum e tal. Eu tive vontade de ir pra Índia a primeira vez eu acho que eu tinha lá uns 12, 13 anos né. E aí fiquei com aquilo martelando na cabeça porque eu achava que tinha um negócio especial na Índia e aí fui. Eu não gosto de avião. Né. Eu não gosto de avião. O pessoal diz assim não porque você tem medo não porque eu acho um negócio absurdo. Eu acho um avião um negócio bizarro de absurdo. Ao redor do buraco é tudo beira no avião. Entendeu? Já é a Ariane. Ariane, sua sonda fala isso né. Tipo é se você sofre um acidente de carro beleza você cai no buraco você pode sofrer um acidente de carro e o avião que pra onde ele vai o buraco vai junto. Isso. Você tá o tempo inteiro em cima do buraco. Mas então aí a viagem já foi um negócio muito muito especial no sentido. São quantas horas de viagem? Ou quantos dias? Sei lá. Acho que dá onze horas e meia de voo. Ou é nove horas e meia não sei direito não. Não é tão grande não né? O ruim é que você vai parando né? Aí a última vez mesmo que eu fui pra Índia eu acho que eu demorei quase três dias pra chegar lá. Aí é parando parei em São Paulo aí parei na Alemanha parei na China pra chegar na Índia. Caramba! Foi um bocado. Mas não deu tempo de descer nesses lugares conhecer algumas coisinhas não né? Só na China. Na China é maravilhoso porque você tira o passaporte na hora no aeroporto. Ah que massa! Tem uns totemzinhos você vai lá e... Aí tu chegou a dar um rolê de um dia na China? Não porque eu podia não conseguir voltar aí eu só saí do aeroporto e entrei de volta. Porque pra você encontrar o seu embarque lá você tem que pegar um trem dentro do aeroporto e tal. Ah não sim! É grande assim. É um negócio absurdo. Ficou com medo disso. Mas pronto chegando na Índia a viagem já foi um negócio incrível pra mim porque eu tive que lidar com um processo que é muito desagradável. Chegando na Índia foi um negócio muito doido assim muito maravilhoso pra mim porque eu tinha a vontade já há muito tempo né? E não sabia direito o que é que eu tava indo fazer ali. Eu só sabia que eu queria chegar ali e ponto. Sim. E acabou. acabou que um cara no aeroporto ele me instruiu como é que eu chegava em Rishkesh. Chegando em Rishkesh eu achei tudo muito parecido com aqui. Rishkesh é o que? É uma cidade? É um... É Rishkesh é uma cidade no norte da Índia. Massa. No interior. No interior da Índia. E é considerado o berço do yoga. Rishkesh é o berço do yoga e por isso que eu fui parar naquele lugar. e cheguei lá eu achei muito parecido com o Brasil. É. Achei muito parecido com o Brasil. Até essa coisa do contraste e tal. Eu achei muito parecido com isso aqui. E... É... Não sei. Tem um cheiro diferente mas eu gosto de lembrar do Ganges. Né? Quando eu cheguei lá uma das primeiras coisas que eu vi foi o rio correndo assim e aquilo pra mim tinha um... um gosto de estar num lugar que eu... que eu devia estar naquele momento. Aham. Mas... Pronto. Sabe uma coisa que de repente é muito impactante na questão cultural é a alimentação. Sim. A galera come de um jeito muito condimentado, né? Então você passa dez dias tranquilamente se dando muito mal com comida lá. A galera come o que por exemplo? Temperinho bom. Rapaz. A galera come muita lentilha. Come alguns pães aqueles pães achatados e tal. Tem uma refeição que chama Thalic e ela é um monte de coisa assim que bota numa bandeja um monte de molhinho que você vai comendo com uns pãezinhos uns picles assim. A comida é muito natural mas é muito sabor de uma vez só. Sabe? imagina você pegar sem sabores e colocar numa garfada só assim. Tu teve dificuldade de comer nos primeiros dias? Durante a primeira semana. Durante a primeira semana algumas coisas eu achava maravilhosas. Já tinha outras coisas que eu fazia... Depois achou o McDonald's e nada a ver. Não, não. E Rishkest nem tem. Rishkest não entra carne. Não pode. Pronto, é uma curiosidade. Rishkest é uma cidade legalmente vegetariana. Então, lá não tem alimentação. É proibido. Isso. Proibido. Proibido a ponto de você ser detido. Caramba. É. Legal. Aí, aí. Por isso que tem tanta vaquinha, né? Também. E tem a celebração da vaca, né? Aham. Tem uma coisa assim. Tem um caráter espiritual na relação com a vaca. Não é tão chocante assim, né? Você não ia achar tão exótica. Eu acho... Eu gosto. Eu, inclusive, sou bem disposto a mudanças, assim, a costumes e tal. Eu gosto de aprender essas questões novas e tal. Como o povo... Como o povo daquele lugar vive e o que eles comem e tal. Eu sou bem tranquilo, assim. Não tendo azeitona e ameixa, eu tô tranquilo. Comigo não teve carne, eu como. É. Teve isso, eu tô de boa. E aí, tu fez um curso lá de yoga? Tu fez o que lá na Índia? Fiz. Fiz um curso de formação lá na Índia, porque na época eu não sabia o que ia fazer quando voltasse pro Brasil. Era o que? Uma escola? Ou era um... Como é que era, assim, o ambiente em si? Era simples aos olhos da gente? Tem um... Eu fiz o curso de formação pelo Instituto Vivekananda, que é uma faculdade lá, mas só que eles estavam estabelecidos dentro de um ashram. Um ashram é um templo. Tem. Que é o Parmat Niketan. E aí, ele é um templo bem bonito. Você vê... Se você procurar na internet ashram, provavelmente ele vai ser um dos primeiros a aparecer. E aí, tem uma rotina de prática, tem uma rotina de meditação, tem um negócio até meio... Militaresco, assim. Uma coisa... A gente acordava de quatro horas da manhã e ia dormir às nove da noite e tal. Sempre... Massacrando no aspecto prático. E aí, pronto. Aí terminei o curso de formação lá em Parmático. Até quando eu saí de lá de Parmático, que o pessoal de lá me viu conduzindo as aulas de um jeito diferente, a galera fez... Bala. Vai ter aluno pra você, não. Porque você fala umas coisas que as pessoas não estão interessadas em ouvir. Nem querem ouvir, né? E a galera quer fazer ginástica. Tanto que lá na Índia, tem um movimento de ocidentalização do yoga muito grande. É, a galera tá oferecendo ginástica mesmo. E eu falei, não. Se tiver aluno pra ficar, ele vai ficar. Se não tiver, eles vão sair, né? Porque do mesmo jeito que a porta é aberta pra entrar, ela é aberta pra sair. Eu vou continuar fazendo isso. E aconteceu um negócio que é bonito pra mim. Que é dentro desse movimento, quando as pessoas chegavam pra fazer alguma prática física e tal, que eu conduzia, ainda conduzo prática física hoje, as pessoas iam ficando porque elas queriam ouvir. Porque elas queriam falar. Elas queriam... Então, tem uma urgência também da parte dessas figuras, né? Existe alguma coisa relacionada? Alguma, na verdade, não alguma coisa, mas alguma ligação com, sei lá, psicologia, alguma coisa do tipo? Como é que tu encara isso? Complexo, hein, Kelvin? Porque... Eu vou brincar de não ser chato com relação a isso. Certo. Eu posso ser muito chato com relação a isso. Mas é porque eu tô fazendo uma pergunta, assim, que talvez a galera meio que... Porque tem essa questão, né? Você quer se descobrir, a galera falar muito isso. Meu irmão, você tem que fazer... Você tem que ir pro psicólogo. Inclusive, é uma coisa que eu... Que eu tenho lançado muito nos encontros, sabe? Que virou um mod, assim. Sim. É uma máxima. Todo mundo precisa fazer terapia. Sim. E eu falo, por que precisa fazer terapia? Se eu tenho a capacidade de olhar, e aí... Beleza. Aí você vai dizer, não, mas algumas pessoas estão passando por processo. Não. Cada um dançando sua dança. Certo? Mas se você tem ferramenta o suficiente pra olhar, pra se... De perceber a si mesmo, de contemplar os seus processos, por que você precisa de alguém instruindo, lhe dando direcionamento? E aí eu tô falando que você não precisa nem de um baú pra começo da história. Sim. De repente você precisa de uma única instrução, que é quem é você. Acabou? Vai seguir? Sim. Maravilha. Aí, sempre rola esse paralelo entre o processo da vichara, da busca por si mesmo, e o processo psicoterapêutico. Aham. Eu vou dizer o seguinte, né? Sendo básico. O processo psicoterapêutico, ele funciona de forma adequativa. Socialmente adequativa. É como se ele tivesse por aspiração fazer com que você caiba no mundo em que você se sente desencaixado. Sim. Já esse movimento de desnudar-se, né? De tirar as máscaras, de se desfazer das identidades, ele não tem esse vínculo de interesse com o processo adequativo. Não tem interesse de botar você numa caixinha e tal. Você quer ser doidão. De repente a sua manifestação livre, a tua honestidade, ela implica em for despirocar profundamente, né? E esse exercício de participar dessa sociedade, de repente ele não é interessante pra mim. Aham. Certo? Eu sei que existem hoje figuras dentro do universo terapêutico que estão olhando pra essa direção. Massa. Maravilha. Deus abençoe. Eu acho que tem muito... Eu acho que tem muito a ver, assim. É... Vou ser sincero que olhando por essa janela que tu abriu pra mim aqui, eu me sinto muito mais à vontade com o... Vou dizer assim, o teu lado da história do que ir pra um terapeuta. Sabe? Mas... Eita! Eu vou jogar questões aqui. Mas aí você está conversando com o Bal há meia hora. Você não conversou com o seu terapeuta. É verdade. Entendeu? Então tudo pode mudar. Né, Maravilha? É. Certo. Inclusive, se você se sente inclinado a encontrar com um psicoterapeuta, eu digo, vá. Aham. Sim. Né? Eu... Uma coisa que você vai encontrar de repente nos cruzamentos da gente é que a honestidade, ela é imperativa. Certo? E se... E dentro desse movimento de honestidade você reconhece os seus processos de fragilidade também. Aham. Se um desses processos você procura um psiquiatra, procura um psicanalista, procura um psicólogo. Sei lá. Nessa vida, você vai ver que tudo vai se apresentar como ferramenta. Absolutamente tudo. Aham. São imprescindíveis as ferramentas? Não são. Né? Às vezes você está tentando bater um prego com um sapato. Era melhor um martelo. Sim. Né? Mas vai servir de ferramenta e vai conseguir botar aquele prego na parede. Né? E daqui a pouco você deixa a parede e não quer mais saber nem de prego, nem de parede, nem de quadro, nem de nada, né? Aham. Exatamente. Tuas aulas, eu vejo às vezes no Instagram que tu tem uma ligação muito grande com a música, né? Também. Sim. Tu utiliza dos teus talentos musicais para auxiliar nas aulas. Isso é uma coisa de lá também, dessa cultura, ou é especificamente teu? Foi um negócio assim que aconteceu, que eu toquei uma vez num encontro, né? Aí uma moça com quem eu já tive aula de yoga aqui no Recife, a Idel, ela falou assim, Paulo, por que tu não toca nas tuas aulas? Acho que ela se sentiu, né? Tocada. Sentiu bem, né? Toquei o instrumento e ela se sentiu tocada também. E aí, quando ela me disse isso, eu falei, é, posso compartilhar isso, né? E aí vi que aquilo ia alcançando as pessoas de um jeito diferente e é uma dimensão que ela não é muito verbal, né? Aí a galera consegue ficar um pouquinho mais quieta e acabei tocando praticamente em todo encontro que eu... Massa. Tu falou também que a galera procura o yoga muito como ginástica, né? Tipo, existe uma diferença entre... Existe uma distinção entre o yoga, tipo, e ginástica? Existe algum tipo de distinção assim? Vim. Na maioria dos estúdios hoje, né? Dos espaços dedicados à prática de yoga, o que você vai encontrar é ginástica. E é massa ginástica. Maravilha, porque é bom que você tenha uma relação saudável com o seu corpo. O que é que é uma relação saudável com o seu corpo? É uma relação em que o corpo não implica em problema. Ele levar para a UPA, né? E de repente, você tem uma vida saudável até para você perceber alguns processos, é bom que ele esteja quietinho. Você vai lá e faz ginástica, mas aquilo ali é ginástica. O que aconteceu nesse processo de ocidentalização é que se pegou um aspecto do yoga e... houve um direcionamento de foco muito grande para ele, que é o asana, que é a postura. Então, as pessoas veem alguém praticando o asana e falam isso daqui é yoga. Mas quando você vê alguém praticando a mesma coisa no pilates, você não diz isso aqui é yoga. E as posturas são literalmente as mesmas. As mesmas. Eu tenho a impressão de que o Joseph Pilates fez yoga, hein? Yoga com as máscaras. Vou levar isso daqui. E o yoga, que é alguém... Yoga quer dizer unir, né? Na verdade, é encangar. Botar uma canga. Eu digo que, na verdade, nem unir, mas dissipar a ideia de que as coisas estão separadas, de que existe alguma distinção. Quando você se projeta como identidade, você se depara com o sofrimento. Certo? E quando você encontra o sofrimento, você não quer. A natureza humana, ela não gosta do sofrimento, tanto que a gente repele o sofrimento. Esse movimento é yoga. Certo? Se libertar do sofrimento. Aquele que a gente chama de yogi é aquele que quer se libertar do sofrimento e tem consciência disso. Ele está ligado em que essa existência dele ela está voltada para esse olhar. Isso daí, a tecnologia do yoga está voltada para esse processo. Aí, já me perguntaram o que é que eu acho de yoga de academia, yoga de centro e tal. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso até porque é por meio dessa brincadeira que muitas pessoas elas procuram encontrar com aquilo que é misterioso dentro daquela prática. Porque se eu estou aqui dentro daquele lugar em cima desse tapetinho fazendo isso daqui chamando isso de yoga o que eu chamo de yoga? Deve ter alguma coisa diferente aqui. Não é só um alongamento. Já foi para uma aula de alongamento, Suela? Eu não. De alongamento, não. Eu fiz um yoga na academia. A aula de alongamento também é a mesma coisa. Estica para cá, volta para o lado, faz uns negocinhos assim e tal. E eu falo, por que não chamo aquilo ali isso aqui de alongamento também? Deve ter alguma coisa aqui. Então, esse contato com esse yoga ginástico ele tem uma coisinha para o ocidental. me deu vontade de falar isso agora. Aqui no ocidente no sentido mais investigativo do yoga eu vejo que nos tablados de teatro você encontra muito mais yoga do que nos tapetinhos de estúdio. O teatro é uma ferramenta que o ocidente tem de auto-investigação muito muito intensa. se você quiser usar aquilo ali como esse tipo de ferramenta. Massa. Tu tem um filho, né? Sim. E aí como é que tu lida com ele com essas questões? Ele já chegou para tu e falou coisas parecidas porque tu falou que tu tinha uma inquietação quando era criança e tudo mais. Tu já chegou a trocar uma ideia com teu filho em relação a isso? Sim. Eu lembro de algumas conversas que eu já tive com ele. e de repente para a grande tragédia universal ele tem um cotoquinho. Uma coisa assim. Ele manifesta essa curiosidade existencial. Então ele tem uma mentalidade muito contestadora e tal. E aí eu lembro de uma vez que ele chegou para mim até eu acho que eu compartilhei isso outro dia que ele chegou para mim e falou papai eu tenho uma coisa para te dizer ele devia ter aí uns sete anos alguma coisa assim e ele falou eu tenho uma coisa para te dizer e ele me disse meio cabisbaixo assim ele fez aí eu disse vamos lá senta aí para a gente dizer aí ele disse eu quero te dizer que eu não acredito em Deus não aí eu falei como assim por que tu está me dizendo isso com esse pesar por que tu está de cabeça baixa para me dizer isso aí ele falou porque todo mundo acredita carai aí de repente essa pergunta que tu me fez ela pode se responder aí ele chegou a essa conclusão porque no encontro que a gente tem nessa vida ele pode contestar isso sim e essas pessoas que ele vê acreditando que diz que todo mundo acredita na maioria das vezes elas não tem a oportunidade de ver se elas realmente dão cabo daquilo que elas dizem que acreditam simplesmente acreditam porque acreditam porque a mãe ensinou porque o mundo diz assim elas não tem amplitude de movimento ele pode contestar e aí o que eu disse para ele foi massa que bom que você chegou nessa conclusão isso mostra que você usa as ferramentas que você tem nessa vida e você olhou para aquilo ali que lhe apresentaram como Deus e você disse isso aqui não faz o menor sentido para mim do mesmo jeito que você deixou de acreditar em Papai Noel você está deixando de acreditar nesse Deus certo nessa nessa narrativa teológica isso não faz sentido para você massa que isso está acontecendo outro dia ele chegou para mim e falou assim Papai tu fala muito em liberdade para os teus alunos mas eu não sou livre como eu queria ser acabou eu não tenho essa liberdade que eu gostaria de ter e aí como é que se acredito acredito que é um negócio incomum que uma criança vai conversar com o pai que bicho sagajo velho e foi afrontoso e aí eu disse para ele me mostra no que é que falta a tua liberdade ele disse não eu queria assistir queria jogar videogame o tempo todo queria encontrar meus amigos a hora que eu quisesse queria sair de casa eu não posso eu não posso fazer isso e eu disse é óbvio nesse arranjo que a gente tem aqui hoje eu fiquei com o papel de te instruir de alguma forma certamente esse tipo de instrução vai fracassar em muitos aspectos para você ela não vai ser interessante para você e aí eu peço que você inclusive me confronte e aí você diga não é assim e quando eu disser que é eu quero que você confronte mais ainda mas percebe uma coisa quando eu vou dar aula as portas ficam abertas quando a sua mãe sai para trabalhar as portas continuam abertas muitas vezes você fica só você não fugiu em nenhuma delas então o que você quer o que você está cobrando aqui nesse instante não é liberdade é que tem um movimento mais adequado as suas aspirações vaidosas você quer que eu satisfaça as suas vontades da mesma forma que a gente não está negociando vantagem eu não estou negociando vontade com você não negocia comigo a gente vai conversando mas a gente tem uma relação muito divertida com relação a isso que massa tu joga videogame com ele? eu estou devendo ultimamente eu estou devendo mas a última vez a última vez que a gente jogou foi Darkstalkers que ele estava achando massa que está aí no movimento retrô eu comprei um negócio lá um emulador que fica na televisão um monte de jogo que massa eu fico eu fico pensando assim quando a galera quando a galera descobre esses jogos mais antigos que na realidade são os jogos mais legais eu acho eu não sei se vocês já viram isso tu gosta de videogame? eu gosto a gente joga junto valorante tem um negócio muito doido que os meninos agora estão gostando de jogo de 8 bits é é isso que eu estou falando pode jogar filme porque o que eles jogam hoje não é um filme é uma animação mas para o pai vem olhar um jogo aqui Hollow Knight eu acho o nome do joguinho que ele está jogando podia muito bem ser para um nintendinho para o celular uma calculadora inclusive o videogame é uma coisa que eu uso muito durante as aulas é mesmo como? é eu digo que o processo de identidade de identificação ele é muito sorrateiro certo? você se identifica muito rápido com alguma coisa e você sofre muito rápido com alguma coisa então tem coisas com as quais tu está identificado há muito tempo tu tem uma disciplina muito forte em se identificar como Kelvin Andrade sim e sofre a partir disso certo? que a gente já concluiu aí o pessoal fala não, não concordo com isso não acho que a gente se identifica com as coisas e a gente sofre Super Mario é o exemplo que eu mais gosto você vai jogar Super Mario Super Mario tem uma história absurda 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 porque é um encanador encanador que ele se movimenta por dentro dos canos ele quer salvar uma princesa foi sequestrada por um jacaré gigante que tem um casco de tartaruga os amigos dele são os cogumelos ele come cogumelo para crescer e ficar pequeno ele mata a tartaruga absurda a narrativa é absurda você está lá escolheu Mario e Luigi aí vem uma aí você está lá pulando pulou na tartaruga bateu não sei o que aí você pulou no buraco aí veio a planta carnívora pegou o Mario ele estava pequenininho foi a última última chance dele volta tudo quando isso aqui aconteceu o que é que tu diz porra que merda vamos lá a gente vai chegar num lugar beleza isso aí é bom também mas pensa aí estou jogando o que é que é isso aqui aconteceu com o boneco caiu ele caiu não agora morreu morreu e como é que você diz quando isso acontece morri eu já ia dizer eu vou ter que começar de novo é o que eu falo merda vou ter que começar de novo morri não é comum isso é comum morri você diz morri numa narrativa ridícula em poucos minutos às vezes segundos você se abre de tal forma que você se apaixona por aquela narrativa você admite a possibilidade da narrativa e quando o bonequinho você assume que morreu morri certo porque eu estou tão envolvido com aquilo ali que quem morre não é nem ele sou eu quando eu olho para aquilo ali eu sei que Mario não existe a princesa não existe o Copa não existe a tartaruguinha não existe o cogumelo não existe não existe aquele cenário nada ali existe são só pixels movido por sistema de informação que não sei como é que funciona direito nada daquilo existe aí aquilo te dá um alívio porque não é você que morreu mas por um momento foi de repente vocês já viram até gente se enfurecendo joga o controle no chão chuta toca fogo no videogame eu sou essa pessoa que brigo eu brigo com as pessoas eu xingo meu Deus eu morri por causa de você aí tu vê tu sofre desse jeito por Super Mario levei só uma na cabeça quando eu estou jogando jogo de tiro o cara me deu só uma na minha cabeça na minha nem na minha foi na minha cabeça e não foi nem cabeça porque quando é um FPS nem cabeça tem porque você só vê a mãozinha e a arma mas aí tu vai tu se identifica tão fácil com um negócio desse imagina o jogo Swellen certo? tá tão associada essa narrativa de ser Swellen que qualquer coisinha que toca nessa narrativa você faz me ofendeu me machucou me perturbou me tirou do eixo aí eu pergunto tirou o que do eixo? tirou o que? porque Swellen é uma história Kelvin é uma história certo? o que a gente soma de identidade aqui é a sua história quando a gente tira a história o sofrimento vai pra quem? quem é que se ofendeu? de quem é a perturbação? certo? quando eu desligo a televisão pra onde é que Super Mario vai é por aí o videogame tem me acompanhado nessa brincadeira também que massa é bom essas conversas nunca mais eu vou jogar videogame da mesma forma eu vou falar assim o bonequinho morreu se fodeu o bonequinho vai te embora galera mataram mataram a boneca mataram a seige mataram a seige eu lembrei isso me fez lembrar de outra viagem de identificação que é a história do teatro já te contei isso alguma vez? eu acho que não teve uma paixão de Cristo aqui que o cara saiu te levantou da plateia e danou o capacete do centuriano que o soldado ia meter a lança em Jesus ele saiu correndo e deu uma capacetada e você fala caramba que doidão ele saiu do virtual eu posso até acrescentar uma coisa nisso que tu falou sobre o videogame que isso é realmente parando pra pensar isso é um movimento que todo mundo se adequa porque por exemplo no Valorant que é um jogo de FPS da Riot bem famoso cada pessoa escolhe um personagem e a comunicação da gente é por exemplo existe uma personagem chamada Sage e uma personagem chamada Reise e se você fala assim Sage vem comigo aí Sage vem sendo que é a pessoa ela não tá aqui ela não tá aqui pode ter uma voz masculina feminina uma voz desajuda mas bem a galera se identifica com a Sage mesmo eu sou Sage eu sou massa isso é massa de pensar dessa forma isso é uma brincadeira pronto isso é uma brincadeira de autoinvestigação é assim que você se dá conta de que tá somando muita porcaria e você tem se angustiado por muita lezeira eu pensando que eu tava me distraindo no videogame beleza porque o que acontece com o videogame tá muito claro ali pra você que aquilo ali é fantasia por mais que você se envolva tem uma uma dimensão pessoal um pouquinho mais profunda que ela tá lá não pô tá seguro isso aqui não sou eu não isso aqui é um bonequinho às vezes eu me envolvo muito aí fico né mas no geral eu sei que aquilo ali é um bonequinho e é muito vê só é muito mais tranquilo quando você vê uma peça de teatro sabendo que aquilo é um espetáculo você não queria que a galera se matasse lá de verdade né e quando você joga um jogo de videogame você sabe que aquilo ali é uma banalidade né é uma fantasia muito clara quando eu falo isso e eu aponto pra experiência pessoal tem gente que fica com medo que fala assim pô e aí eu não eu não deixei de ser eu não existo eu sou a pessoa quem sou eu né mas só que quando você se dá conta dessa fantasia na experiência pessoal também um fluxo diferente acaba tomando conta da vida né uma liberdade diferente acaba acontecendo porque aí você já não tem mais porque pecaminizar essa brincadeira né você não tem mais porque se apaixonar com tanta violência por aquilo ali você simplesmente contempla você celebra que a vida tá acontecendo né ah porque eu vou fazer isso e aí eu não vou ligar mais pra nada velho as coisas ficam tão mais frescas quando você não tá negociando com as identidades né porque quando você tem uma historinha de Kelvin você quer promover pra Kelvin o melhor que pode ser promovido só que a gente erra que só a gota serena nessa brincadeira né a gente pensa que tá fazendo o melhor mas na verdade a gente tá só se movimentando sim então a única coisa que acontece é que você vai continuar se movimentando só que sem o pesar a coisa continua o movimento continua né você vê o rio se movimentando o rio não vai se movimentando ele precisa de uma narrativa de identidade ele vai lá faz as coisas dela às vezes é bem caudaloso às vezes é bem tranquilinho e no final das contas ele dissolve no mar não precisou de um drama pra isso né de repente você não precisa de um drama também mas é bom fazer drama é difícil na verdade né é difícil né não fazer o drama às vezes sim não sei se eu entendi o que é drama se eu captei de alguma forma assim vou falar uma experiência pessoal não vou entrar em detalhes não da minha vida pessoal mas sei lá vou dizer assim que eu deixei não, não quero já passei por isso antes não quero de alguma forma otimizar esse sofrimento eu vou ter que passar por isso eu vou ter que fazer isso já passei antes mas só vou mas aí o meu corpo ele sofre igual às vezes aparece no corpo o físico não é que eu quero eu faço cara eu tava nem achando que não tava pensando sobre isso mas o físico começa eu faço peraí eu não tô bem e aí volta e aí é um processo eu sinto isso acho que algumas pessoas devem sentir isso também ah, não vou sofrer vou ser uma pessoa adulta sei lá sou adulta e vou dizer assim não, vou ter que passar por isso é da vida não sei o que vou tentar não sofrer agora porque eu vou sofrer durante e um pouco depois pra me recuperar sei lá enfim mas aí acabo isso acontece muito comigo e aí meu corpo diz ei, otária eu sinto assim ei, otária estou aqui ainda é porque na verdade esse esforço que tu tá fazendo é um esforço de negação e aí pra que isso não precise acontecer o melhor movimento é que você se dê possibilidade de observar isso de observar o que é que o que é que resta de narrativa de ofensa né pra te machucar e uma pergunta massa pra você fazer é pra quem que isso tá sendo direcionado é tipo vocês dois casados certo vamos separar isso aqui vamos fazer um divórcio agora o sofrimento já é iminente mesmo que vocês queiram certo vai ter um negocinho vai ter um negocinho ruim vai ter um divórcio aqui pra quem que esse sofrimento tá apontando esse sofrimento tá apontando pra crença que eu tenho de que eu sou a partir disso daqui né eu sou a esposa eu sou a noiva ou eu sou o marido eu sou o companheiro e no momento que isso daqui acaba eu morro enquanto isso né então é muito doloroso isso tá apontando pra essa pra esse esse caráter de identidade em mim né a noiva que eu julgo ser eu ela acaba então aí é fácil eu identificar de pra onde que o sofrimento tá apontando eu não sou isso certo você não é uma noiva você aprendeu a ser é uma é uma é uma causalidade nessa vida certo é uma coisa que aconteceu uma história que se desenrolou mas você já tava lá antes de ser então pra não sofrer você só precisava nem ser né porque já não tinha antes e essa história de tá repetindo o problema aí eu eu vou sugerir pra vocês que preste atenção num negócio a mente ela a mente psicológica ela funciona por associação é é como se eu tivesse o tempo inteiro gerando o ambiente familiar porque no ambiente familiar eu me sinto mais acolhido né e aí isso daí não serve só pro que é agradável não isso serve pro que é ruim também então eu vou procurar reproduzir sensações de pico sensações intensas dentro de cenários que parecem familiares pra mim né e aí a gente vai repetindo os padrões de sofrimento a gente fica num movimento meio cíclico né sofre sempre do mesmo jeito e a gente tem que parar e olhar pra isso pra que se dê a oportunidade de romper com essa brincadeira né mas eu tenho que parar eu tenho que parar eu tenho que olhar pra cá de alguma forma né porque e uma coisa também que é massa você perceber é que por mais que a gente diga assim eu tô vivendo isso de novo tá acontecendo isso de novo e eu tô sofrendo de novo nunca é de novo eu sei nunca é de novo essa semana eu fui fazer um acampamento fui participar de um acampamento semana passada e aí um dos guias falou assim vai na frente porque esse pôr do sol eu já vi várias vezes aham tá eu falei meu irmão esse daí você não viu nunca aham e quem vai ver hoje não vai ver nunca mais aham né então as experiências da gente a partir do momento que a gente aprende a observar a movimentação a observar a experiência a transformação ela já é imediata tipo não tem como eu viver aquilo do mesmo jeito que eu vivia antes né porque agora eu tô atento eu tô vendo que tem drama aqui né eu tô vendo que tem uma fantasia eu tô vendo que eu tô alimentando um rancinho porque eu tô acostumado a chorar quando isso aqui acontece e eu não disse que necessariamente ia ser fácil não precisa ser fácil não nesse sentido é tipo o princípio do absurdo é tão fácil mas tão fácil mas tão fácil mas tão fácil que quando você vai experimentar vai que negócio difícil da pôr é verdade ô Bal a gente tem uma safadeza que a gente faz aqui no final que a gente promove umas perguntinhas pra que as pessoas participem né e aí foi foi inusitado porque eu nunca recebi 25 perguntas aqui eu mandei tudo né tu mandou tudo e aí tu falou que sim tu tem um podcast também né sim tu tem um podcast antes da gente entrar nessa safadeza vamos falar um pouco desse podcast e tal como foi a ideia porque trouxe isso pra tu eu me comunicava com os alunos que não estão aqui próximos pelo Instagram só que eu não tenho muita habilidade com aquilo com rede social eu não tenho muita habilidade é um ambiente que eu acho meio não tenho muita simpatia pelo ambiente eu lembro que quando a gente trabalhava junto eu falava assim vamos fazer uma reunião na época o Skype era moda vamos fazer uma reunião via Skype aí o Bal não vou conversar comigo mesmo eu acho esquisito essa relação de repente sou meio antiquado mesmo não sei mas aí tinha essa coisa do Instagram e só que aí eu não queria mais usar aquele negócio e aí os alunos continuaram bal pelo amor de Deus faz alguma coisa pra gente se manter em contato e tal aí alguns alunos falaram faz um podcast e eu ficava meu irmão que danado é um podcast não sabia nem direito o que é que é um podcast e aí em casa minha companheira eu acho a Gabriela que me mostrou uns podcasts eu falei é um programa de rádio né isso é um programa de rádio só que você que vê na hora que você quer e tal o Hugo Esteves falou isso aqui eu perguntei a ele Hugo quando você viu a galera fazendo podcast o que é que tu uma reação isso é rádio isso é rádio mas se for outra coisa que não rádio eu também fiquei pra trás nesse negócio porque eu vejo muito rádio aí eu falei não eu não sei como fazer isso aí mas continuou um pouco pedindo aí eu fui procurar saber como é que fazia aí comecei o negócio de uma forma muito precária né tipo eu comecei a gravar no celular assim é as duas primeiras dois primeiros episódios foi um negócio bem quase insuportável de ouvir porque tem muito S não dava não dava nem pra ouvir direito foi ruim mesmo meu celular já não tá dando conta disso aí né aí teve uma movimentação entre os alunos e tal a gente comprou um equipamento um equipamento um tanto melhor eu tinha um notebook parado em casa e preparei pra isso daí aí foi no na tentativa né que as coisas foram acontecendo ele ainda é bem básico né bem um negocinho assim que qual o conteúdo que tu coloca nele é isso que a gente tá conversando aqui muito parecido com mas como é que tu resolve as pautas tipo ó ó as vezes eu sento na frente do computador e começo a falar aham depois corto algumas coisas outras vezes eu recebo perguntas dos dos alunos ou das pessoas que estão ouvindo o podcast e saio lá conversando sobre sobre essas perguntas que o povo manda ainda pelo instagram faz um podcast mas eu vou te mandar uma pergunta aqui pelo instagram acho que eu nunca recebi um e-mail massa aí esse esse o podcast a galera pode ouvir como assim é spotify ele tá no spotify no deezer acho que só e como é o nome dele acontecência acontecência por que esse nome por que tu escolheu esse nome então tem muito a ver com a conversa da gente aqui agora né que é essa manifestação vida ela não carece de um agente causador ela não precisa de você causando a vida ela é uma imensa acontecência massa é isso vamos pra essas perguntas agora a gente obviamente que a gente não vai conseguir fazer as 25 perguntas mas as perguntas que não forem feitas aqui é Bal vai fazer lá no podcast acontecência escutem ó o Eduardo o Eduardo peraí que eu tenho que achar o nome do Donato que tá lá embaixo Mãos de tesoura Eduardo o Mãos de tesoura eu faço Jiu Jitsu né aí é tem um tem um tem um cara lá que o apelo dele é tesoura aí a galera meu irmão a gente precisa ir lá na casa de tesoura pegar não sei o que a gente precisa pegar não sei o que na casa de tesoura aí tesoura manda assim no grupo só vê quem vai tá lá é tua mãe aí o cara fez assim como é como é o nome da mãe de tesoura aí o cara fez deve ser Eduarda a mãe de tesoura é muito bom meu irmão do Jiu Jitsu é a melhor coisa a galera é muito criativa lá tem um tem um tem outra coisa de casal assim de lá que tem uma mulher que tem um cara lá que o nome dele é Donovan aí o aí luta junto o pai o filho e a esposa aí a galera fala é Donovan Donovinho e Donovona tá ligado é um negócio muito doido aí Eduardo Rios ele faz a seguinte pergunta consigo entender racionalmente que não sou o corpo nem mente nem pensamentos nem personalidade nem sensações e emoções mas quando elas brotam a identificação é tão grande que só o entendimento racional não me livram do sofrimento como podemos realizar verdadeiramente este ensinamento então pelo que eu entendo da pergunta ele tá dizendo que tem uma compreensão intelectual é como se eu dissesse pra você ó você não é isso você faz ó faz sentido só que você não experimenta isso você não isso eu uso uma uma analogia pra representar isso que é isso começou aqui o processo intelectual a mente foi cativada pela possibilidade mas isso precisa descer pra cá esse movimento inevitavelmente ele vai começar aqui no intelecto é como se eu oferecesse pra pra mente um copinho dessa cachaça aí a mente que gosta de cachaça sim botei aqui ela vai chegar lá cheirou faz isso aqui parece que é bom mesmo isso aqui é interessante tomou no que ela tomou alguém diz epa tá com veneno certo o que que vai acontecer essa mente ela vai ser consumida pelo veneno ela vai dizer epa tomei um negócio que vai me fazer morrer mas é tão gostoso eu vou tomar até outra já que eu já vou morrer já percebi que eu vou morrer eu vou tomar outra e aí à medida que essa mente ela vai sendo consumida pela vichara pela investigação essa luminosidade do coração ela vai tomando conta isso é inevitável tipo isso não precisa de nenhum tecnicismo eu não preciso tá dando aqui fazendo um tratado técnico pra chegar nessa conclusão não à medida que você percebe que a mente ela se deixou fascinar por esse convite assim opa alguém fez o convite e ela fez opa acabou daí pra frente se há interesse genuíno nesse movimento o coração ele vai tomar conta inevitavelmente massa demais deixa eu ver aí a Daisy Pontes perguntou o seguinte a partir do que o mundo existe é uma ideia boa né é porque a gente precisa de uma a mente intelectual precisa de uma causalidade pra pra a existência né pra eu existir e o existir se você não pensou até agora no absurdo que é existir né comece a a se lascar com isso é porque existir é uma questão absurda pra o exercício mental se você parar e falar caramba eu existo e aí ela tá representando essa esse absurdo a partir do mundo né como é que isso tudo existe né a partir de que que isso tudo existe há um princípio né que não é princípio porque não principia nem nem finda mas existe essa emanação criativa eu digo que Deus é potência criativa é e dentro dessa manifestação criativa a existência é possível então o mundo existe porque é uma possibilidade dentro de uma miríade de ondas criativas ele existe porque é possível existe porque é uma possibilidade dentro dessa brincadeira massa demais deixa eu procurar outra aqui aí a Silvânia pergunta assim tudo bem contigo? ela bota assim sugestões paz espiritual ansiedade e livre arbítrio será que ela sugerir um tópico para falar sobre deve ter sido isso né vamos fazer aqui um flash né um deflash paz de espírito paz de espírito é um negócio triste né de pensar porque mais uma vez a gente alimenta essa dicotomia de que existe paz numa esfera especial né é paz de espírito eu quero numa profundeza diferente dessa minha vida material alguma paz né e paz é paz e ponto né é paz paz nem paz de espírito é essa essa nomenclatura esquisita né né é paz você encontra paz né voltando se voltando para a fonte da ignorância né voltando para onde que essa ignorância surge aí foi mais paz de espírito ansiedade e livre arbítrio ansiedade ansiedade eu posso dizer vai lá médio bronca ansiedade é um um fenômeno né um fenômeno social que tá representado por uma hipertrofia da necessidade de se promover segurança da fantasia de se promover espaço seguro e aí nessa brincadeira tão bem depositada no fenômeno social que a gente experimenta hoje isso fica desesperador porque você precisa estar antecipando o futuro o tempo inteiro para que você ganhe alguma tranquilidade né que não acontece o efeito inverso é o que acontece e livre arbítrio não existe né e ponto inclusive tem lá no podcast uma conversa mais extensa sobre essa história do livro arbítrio tem um tem um áudio aqui é como é o nome da pessoa que mandou o áudio tu lembra eu acho que foi a Yuska a Yuska 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 mandou um áudio para você vou passar ele aqui não sei se vai fazer sentido mas a pergunta é a seguinte como você se conectar com esse eu observador que não tem forma que é infinito e ao mesmo tempo tem a história de que todo mundo tem um propósito aqui e aí sai do personagem mas ao mesmo tempo você tem um negócio para fazer aqui então é um personagem que está que tem que ser criado para fazer algo que você venha ser e ao mesmo tempo não é nada não sei se dá para entender mas é mais ou menos essa antíntese assim do eu sou apenas um observador mas eu tenho alguma coisa para fazer aqui se eu tenho um propósito aqui ou eu estou aqui para alguma coisa mas eu sou apenas um observador dá para entender tranquilo é uma pergunta eu acho que é mais uma questão de que tu deve falar nas aulas que a gente veio aqui por um propósito é isso? essa história do propósito ela é muito difundida nos nos meios espirituais ou esotéricos e tal no yoga vai versar sobre isso sobre o propósito e aí o propósito acaba parecendo uma coisa que precisa de uma imperatividade para que seja realizada eu preciso ser agente causador para que eu dê conta do meu propósito porque é como se esse propósito estivesse pré-determinado é tipo assim o propósito de Kelvin é ser médico então Kelvin tem que fazer todo o esforço da vida para ser médico e cumprir com o propósito que ele tem nessa vida certo? e aí as pessoas elas estão muito muito viciadas nessa narrativa de que o propósito ele deve ser encontrado e deve ser perseguido para cumprir com essa com esse compromisso existencial de repente você vai ter uma vida mais tranquila quando na verdade esse propósito ele se revela naquilo que você age em liberdade em que a ação se desenrola com liberdade então o propósito ele não é um movimento de rédea em que você precisa tomar as rédeas de alguma coisa para encontrar ou para seguir esse propósito muito pelo contrário ele é um movimento em que você solta o cavalo você solta o cavalo e ele ruma de acordo com a sua natureza que é o próprio propósito sim certo? então não existe esse conflito aparente ele não existe porque quando eu digo você é intimamente observador você não é agente causador e você tem um propósito o que a gente está dizendo e olha eu particularmente eu não levo isso para aula eu não falo em ah você tem um propósito nessa vida Deus tem um plano na sua vida essa coisa até o cristão tem essa história mas eles não são conflituosos essa ideia ela pode parecer à primeira vista um conflito quando a gente olha para o propósito como um aspecto de predeterminação sim mas vamos usar aqui como exemplo uma flor você plantou a sementinha lá no no vaso aquela sementinha foi muito bem cuidada porque é Deus que está cuidando dessa sementinha certo ela está lá se desenvolvendo amadurecendo vem aquele botãozinho e ela floresceu o propósito dessa flor é ser flor certo certo eu não preciso explicar para ela tem um negócio lá na frente que chama desabrochar aí você vai faz uma força danada quando tiver lá no momento você vai desabrochou e desabrocha com força porque o seu propósito é ele seu nome é Juliette mas o propósito da flor é simplesmente ser flor o propósito do rio é desaguar no mar o propósito da neve é derreter seu propósito é ser como esse ser vai se desdobrar é mistério graças a Deus graças a Deus para que você não caia nessa armadilha de estar aprisionado a uma narrativa de propósito vai lá mete bronca age com honestidade se compromete definitivamente com a ação não com o resultado isso vai ser uma sombra sempre você não tem como se comprometer com o resultado comprometido com a ação cada ação que você realizar ela já está envolvida com o seu propósito ela é o próprio propósito vamos fazer a de Tami aqui Tami ela faz é um textão eu achei já interessante como começou não sei se é pertinente ao programa tudo é tudo é mas me interessa saber como foi seu encontro com a espiritualidade se houve um momento específico de virada de chave eu acho que a gente já falou disso a gente já a gente já conversou um pouquinho sobre isso foi o arco o arco o arco de bal que mais uma vez não é importante acho que cada arco tem a sua beleza e não sei essa coisa da chave eu acho que ao decorrer da vida existem alguns momentos assim alguns pipocos é uns pipocos a de Flávia é legal a de Flávia eu achei pertinente como aprender a dizer não isso é um negócio que é bem simples mas é dá espaço pra gente conversar um bocado isso daí tá afincado na narrativa do homem bom do homem bom eu tô falando do homem no sentido da pessoa perdão pelo sexismo mas isso daí tá diretamente ligado a essa ideia de que você precisa ser bom ser bom não é uma boa ser bom não é uma boa porque pra que você seja bom você precisa ser adequado tem um um grande número de expectativas e você precisa dar conta dessas expectativas seja praticando caridade seja abraçando cachorro abandonado seja fazendo qualquer coisa você tá tentando ser bom e a figura boa ela é sempre identificada como uma pessoa que tem dificuldade de dizer não então no que você reconhece que a pessoa boa ela tá sempre disposta a abraçar todas as propostas que são feitas pra ela você quer ser bom também e aí você faz eu não posso dizer não porque eu não sou ruim eu gosto de ser bom eu gosto de dizer sim isso gera uma isso gera um conflito de um conflito pessoal muito grande porque você nessa brincadeira é obrigado a experimentar desonestidade o tempo inteiro porque você ao invés de assumir a sua vontade a vontade desenfreada você precisa se tolher então o grande movimento pra que você passe a dizer não com mais tranquilidade é que você tá agindo perversamente consigo e perversamente com o outro porque você compartilha com ele essa desonestidade talvez você esteja até oferecendo aquilo que ele acredita ser útil urgente pra ele mas a frustração ela também surge como ferramenta quando eu digo pra você não e você tá aí ah eu queria tanto isso aqui eu digo hoje não por questões que são particulares você vai ter que carregar esse não de alguma forma e você vai aprender a lidar com ele de alguma maneira não que você precisa dizer não o tempo todo também tem coisas que você tá afim de fazer não por influência mas é isso você se dá conta de que esse jogo é um jogo perverso pra os dois lados massa demais ó quem quiser ter uma aula tua fazer aula contigo como é que faz? acho que o melhor caminho é o Instagram ah não muito bom eu tinha que ir acho que é o caminho mais mais prático né pra se comunicar acho que ele funciona direitinho assim como é que tá lá teu Instagram professor.bal professor.bal B-A-L né isso B-A-L massa Bal muito obrigado viu foi bom estar com vocês brincar com vocês quer acrescentar mais uma coisa um mantra não é chucha não né foi uma boa vou fazer uma coisinha aqui pra gente concluir que é eu procuro levar isso pra todos os encontros né que a felicidade e a prosperidade genuína esfloresçam que todos os seres se encontrem livres da doença que possam hoje realizar a verdade e que seja dissipada toda ilusão do sofrimento boa noite boa noite boa noite pra você que ficou aqui até o final muito obrigado e se inscreve aí no canal no youtube se você estiver vendo no youtube procura a gente nas redes sociais você vai colocar é nóis e adiciona é nóis e adiciona um y no final vai ficar é nóis podcast beleza encontra a gente lá a gente tá no tiktok no instagram em todo lugar a gente tá tá por aí jogando esses conteúdos massa pra vocês beleza e é isso galera é nóis que beleza foi massa boa que beleza tá Amém.